Mentes grandes discutem ideias, mentes medianas discutem eventos e fatos, mentes pequenas discutem pessoas. Não podemos crer na total transparência das pessoas. É preciso aceitar que os outros têm segredos, regiões de solidão. A maior prova de amor é colocar-se à distância e não querer forçar a entrada. Deus dá alimento a todos os pássaros, mas não o joga no ninho. Deus ajuda, mas também espera que você faça, no mínimo, sua parte. Aquele que perde dinheiro perde muito. Aquele que perde amigos perde muito mais. Aquele que perde a fé perde tudo. Pessoas jovens e belas são obras da natureza. Pessoas idosas e belas são obras de arte. E ambas são obras de Deus. Aprenda com os erros alheios. Você não conseguirá viver tempo suficiente para cometê-los todos sozinhos. A língua pesa praticamente nada, mas poucas pessoas conseguem segurá-la. Amigos, eu e você. Você trouxe outro amigo, já formamos um time. Esse time não tem começo nem fim. O diferencial da vida é viver com amor e buscar diariamente o verdadeiro sentido de viver. Ser feliz e estar com Deus. Não espere um sorriso para ser gentil. Não espere ser amado para amar. Não espere ficar sozinho para reconhecer o valor de um amigo. Não espere ficar de luto para reconhecer quem hoje é importante em sua vida. Não espere o melhor emprego para começar a trabalhar. Não espere a queda para lembrar-se do conselho. Não espere. Não espere a enfermidade para reconhecer quão frágil é a vida. Não espere encontrar a pessoa perfeita para então se apaixonar. Não espere a mágoa para pedir perdão. Não espere a separação para buscar a reconciliação. Não espere a dor para acreditar na oração. Não espere elogios para acreditar em si mesmo. Não espere. Não espere ter tempo para servir. Não espere que o outro tome a iniciativa se você foi o culpado. Não espere ouvir eu te amo para dizer eu também. Não espere ter dinheiro aos montes para então contribuir. Não espere o dia de sua morte sem antes amar a vida. Então, o que você está esperando?